De acordo com a cooperativa dos anestesistas, a Copanest, 12 profissionais trabalham nas unidades médicas de Ananindeua mas desde dezembro, quando venceu o contrato com a prefeitura, eles estão sem receber e por isso suspenderam os atendimentos Nós fizemos um aditivo, mantendo os valores antigos para ele atualizar o pagamento, não foi atualizado e esse aditivo venceu dia 3 de abril, nós estamos sem contrato na secretaria O presidente da cooperativa explica que não há salário fixo para os médicos A gratificação é de acordo com a produtividade, mas 80% sobre este valor há títulos de complementação Para ele, não há interesse da prefeitura em negociar Tivemos uma reunião sexta-feira passada e a gente percebeu que não existe interesse da secretaria em renovar o contrato com a Copanest O que ele propôs ali foi que nós fizéssemos contrato direto com os hospitais Nenhum representante da secretaria de saúde de Ananindeua quis se pronunciar sobre o assunto Apenas através de nota foi informado que o contrato feito com a cooperativa, que era de prestação de serviço 24 horas nunca foi cumprido, porque durante a noite e finais de semana não haviam anestesistas disponíveis para atendimento nos hospitais Sobre o atraso nos salários, a prefeitura informou que os valores ainda não foram repassados porque a Copanest está com um contrato irregular e tem documentações pendentes Se a prefeitura não pagar, os anestesistas continuarão parados Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Então, vamos lá, vamos lá E aí E aí